Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo a mais um Papo do Pindura, o podcast do canal. Você entendeu direito? E hoje, com uma pessoa que além de eu amar muito, é um assunto que tá super em alta, principalmente por causa desse calor infernal que é o meio ambiente, o tema principal do podcast de hoje. Mas antes, gostaria de agradecer o pessoal do Paneira, que antigamente chamava Mais Fácil e agora tem um novo nome, que é a Padaria Paneira. Gente, eles mandaram umas gulodices aqui pra gente, que no decorrer do podcast vocês vão ficar aí com umas invejas. Tem até lanche de rosbife, capricharam. Hoje mandaram um monte de novidade, que eu tô louca pra experimentar. Falando depois deles, vou falar da minha querida convidada, que é uma pessoa incrível. Vocês vão ver ela toda princesa, vocês vão ouvir ela falar. Vai achar que ela é toda delicada, mas ela é um leão no meio corporativo, que é a Karen. Seja bem-vinda, amor. Obrigada. Ai, tô muito feliz. Obrigada por esse convite. Você sabe o quanto eu sou orgulhosa de ter você em todo esse mundo aí, corporativo não, social, das redes sociais. Então, muito obrigada pelo convite. Ah, mas sim, é uma honra minha de ter você. Não fique nervosa, a gente vai bater um papo. Porque ela arregaça no meio corporativo, mas na hora de falar em público... Se bem que essa semana ela já deu uma puta palestra numa universidade grande aqui do ABC, que foi na faculdade Mauá. Já tá arrasando já, minha amiga. Que orgulho. Já fiz teatro, não tem que ter vergonha, não. É, então é relembrar as épocas de teatro, né? E o que você faz, Ká? Quem é a Karen? Bom, a Karen hoje é... Eu trabalho como engenheira de sustentabilidade, um nome até diferente, né? Mas atuo... É tipo engenheira ambiental. É, a engenheira ambiental. É que como eu atuo na parte mais corporativa mesmo, então tem esse nome sustentabilidade. Mas já atuei também na parte ambiental voltada pra fábrica, né? Pros processos. É, até só um adendo. Porque todo mundo pensa que engenharia ambiental cuida só do meio ambiente e planta, né? Que até meu marido fica usando ela, aluga ela. Mas não é, gente. Ambiental é ambiente. Seja um ambiente de trabalho, que a pessoa pode trabalhar na área de segurança do trabalho, quanto realmente essa relação, né? Como que definiria essa engenharia ambiental, Ká? É uma relação da fábrica com o meio ambiente? É, e tá muito mais ligado à compliance. Isso que é muito legal e ninguém entende. Tá muito ligado a atendimentos de legislações ambientais. Então, o quanto a empresa tem que controlar os seus aspectos pra evitar que ela impacte. E aí o time ambiental de uma fábrica, ele ajuda nisso. Então, faz toda uma gestão pra realmente evitar que a empresa impacte o meio ambiente. É, e antes, você não tinha tanta preocupação com isso, as empresas, né? Tá crescendo agora que todo mundo conhece pela sigla ESG, que tá em alta. O que é ESG, Ká? ESG. Então, em inglês, é o Environment, Social e Governance, que é o Ambiental, Social e Governance. Em português, tem até gente usando ASG, do ambiental, mas você sempre vai ouvir mais o E. E são ações corporativas que a empresa coloca em prática pra, bem parecido com a parte ambiental, a parte da sustentabilidade, evitar que tenha um impacto no meio ambiente. A parte da governança, ela já entra ali na transparência da empresa. Então, não adianta ela só falar que faz. E aí tem outros termos também no meio, que é o Greenwashing. A empresa fala que faz e não faz. Depois ela impacta, ela polui. E aí o ESG, ele veio com esse peso porque tá lá no meio financeiro mesmo. Então, tem indicadores que os acionistas avaliam as empresas em termos ambientais, sociais e de governança pra ver se eles vão investir ou não. É a responsabilidade dele perante o meio ambiente num todo, né? É isso aí. Mas tem essa coisa de selo, de ranking ou não? Tipo, isso é divulgado publicamente ou é muito a critério interno? Existem os indicadores. Então, vou dar exemplo de um que é o CDP, Carbon Disclosure Project. E ele é um indicador que os acionistas usam. Então, é tudo no meio ali dos acionistas. Aí a empresa vai lá e ela responde várias perguntas. Aí tem voltado pra mudanças climáticas, pra água, pra florestas. Aí sim tem um ranking. Então, de acordo com as respostas da empresa, você pode ser A, AA, não vou lembrar exatamente. Mas então, esse é um exemplo de indicador. Selos existem diversos. Então, a empresa vai escolher. Ela quer um selo zero aterro. Ela quer um selo... Muitos produtos, hoje em dia, eles têm aquele selo de reciclagem e tudo. Mas não tem um específico ESG determinado pela ONU, coisa assim, ainda não tem. É, traduzindo assim, apertando a tecla SAP pra vida da pessoa física normal, é como o score do Serasa, né? É verdade. É um score que a empresa tem e os acionistas escolhem contribuir pra ela, ela sendo responsável pelo meio ambiente ou não. Porque uma empresa, ela não existe só pra fazer dinheiro. A empresa, ela também tem uma função social, que é gerar emprego e a atividade dela de forma com que não atinja o meio ambiente e não prejudica as pessoas de outras formas, né? E antigamente era pouco falado nisso. Tanto que, na época que a... Pra quem não sabe, a Karen é minha amiga de infância, de adolescência. E na época que ela foi pra essa área, eu falei, meu, é tão a cara da Karen, só que eu não conseguia ver a aplicabilidade disso no Brasil. Porque as pessoas que trabalhavam com esse tipo de coisa, com reciclagem, cooperativas e tal, a maior parte eram pessoas que trabalhavam com consultorias. Com, tipo, a empresa sofreu uma fiscalização ou sofreu um alto ali de infração e aí ela buscava isso. Não tinha tanto essa questão preventiva. E hoje eu já vejo você atuando muito bem nessa área. Tanto é que ela trabalha numa montadora, numa automobilística enorme e tem uma puta responsabilidade. Tanto que vocês estão vendo que ela tem todo esse inglês, toda essa língua. E claro, já morou até fora, né, Ká? É. E é legal você falar isso de atuação mais pro meio ambiente, porque eu comecei dessa forma. Isso que é bem legal. Então eu tive essa experiência na fábrica e eu também não conhecia, né? Eu não sabia o que eu ia atuar. Eu sempre achei lindo, sustentabilidade. Achei linda essa palavra e não sabia como atuar. E realmente tá crescendo, né? Então é novo pra muita gente, é novo pra muita empresa e é novo também colocar as coisas dentro das caixinhas. Como assim? O que a gente enxerga é que as empresas elas já fazem, já atuam no ESG, elas já gerenciam seus riscos. ESG é muito isso também. É gerenciamento de riscos. Como eu falei, né? Pra evitar que impacte. E aí, hoje a gente vê que a gente faz muita coisa, mas falta colocar cada coisa na sua caixinha. Então a gente já atua muito pra evitar os impactos. A gente atua muito com a sociedade, que é o S do ESG. A gente atua muito com os nossos funcionários. Então também tá dentro do S. E a governança também. A gente tem diversas regras de compliance, até demais às vezes a gente acha, mas tá no G. Então é gostoso ver que as coisas já acontecem, só falta encaixar dentro dos nomes. A gente está ficando num âmbito um pouco maior, né? Porque antes, o chato do rolê de ontem, que era a Karen, ai, canudo não, ai, isso não, isso, aquilo não. Você separa seu lixo, Tabata? Eu não tô vendo nada separado. É assim. Você mistura orgânico com reciclado. Era bem assim. Então aqueles chatos da empresa que falavam assim, joga o bendito do vidro no lixo de vidro e etc. Antes era uma chatice. Hoje já é algo que as pessoas, graças a Deus, estão tendo já mais o hábito de se preocupar sem que alguém venha e cobre essa conduta, né? É, tá muito diferente. Eu percebo também. E o quanto tem retorno. E aí é aí que entra essa parte dos acionistas pra empresas maiores, mas pra empresas menores tem muito retorno. A gente atua com algumas concessionárias pra realmente ajudar com que o ESG não fique só na fábrica, né? Mas também nas vendas. E aí algumas concessionárias tiveram ideias de iniciativas pra juntar todos os seus papelões, por exemplo, que gerava e começar a vender. Então antes eles só jogavam fora e pronto, ia pro aterro. E aí eles passaram a vender e esse dinheiro eles ainda doam, né, pra instituições. Então atuando aí na reciclagem, na parte social. Então é muito legal. A gente vê que as coisas estão muito mais dinâmicas, sabe? Muito mais natural. E eu quero falar uma coisa também. Que você falou, ah, agora tá no boom, né? E eu tenho feito muito essa linha da sustentabilidade. Então é bem gostoso contar pras pessoas o quanto isso vem acontecendo e começou muito lá atrás. Então o termo desenvolvimento sustentável começou lá em 1987. Eu fiz a palestra, tô com a data na cabeça. Tá com tudo bonito e arredondado. Tudo bonitinho. Vamos ganhar uma palestra. Enquanto você dá a sua palestra, eu vou pegar café. Quer café? Vou tomar o suco. Quer café? Vou pôr pra você. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Começou lá em Mil e Bolinhas. Mil e Bolinhas. E o desenvolvimento sustentável é o que eu acredito muito. Porque não é o que o pessoal brinca, né? Abraçar árvore. É também. É também. Mas... Esses dias ela postou uma foto plantando uma árvore. É, abraçar e plantar, é verdade. Mas o desenvolvimento sustentável é você continuar desenvolvendo, continuar produzindo, continuar crescendo com a tecnologia de uma forma sustentável. Fazendo pras gerações atuais, pensando nas gerações futuras. Que é o que lá atrás muita gente não fazia, né? Então, mas isso que você fala de efeito, né? De causa e consequência, tem a ver com o aquecimento global? Eu queria que você falasse disso também. Porque eu vou linkar esse calor dos infernos, porque hoje em dia a gente não tem mais estação. Pelo menos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, não tem mais essa de primavera, verão, outono e inverno. E aí vem o pessoal falando, mas sempre foi dito isso. O pessoal da chatice, da sustentabilidade. Eu falo da chatice porque era como vocês eram taxados antigamente. Eu já parei de te taxar de chato. Agora eu criei esses atos saudáveis e sustentáveis. O pessoal fala, tem muita relação. Porque se você agride e você não tem responsabilidade perante o meio ambiente, não adianta você chorar largado a forma que a natureza vai te devolver isso, né? É isso aí. Eu não sou especialista de mudanças climáticas e hoje existe. Falo isso porque hoje existe. Tem muitos termos técnicos e estudos, né? Então, nesse mundo. Mas, basicamente, falando bem simples. Grosseiramente. Grosseiramente falando, né? Os especialistas que me perdoem, mas o quanto a gente emite de CO2 é demais pra atmosfera. Então, a atmosfera não tá mais aguentando. O efeito estufa que todo mundo fala, ele é natural. Precisa existir. Que é a mesma coisa que você ter uma estufa pra plantar algum tipo de planta ali. Controla a temperatura. Sem o efeito estufa, ninguém viveria aqui. Seria frio demais. O efeito estufa, ele é natural. Só que tem as quantidades e todos os gases certos de estarem ali. Como a gente tá emitindo demais, tá aumentando essa temperatura. E aí foram feitos estudos que o máximo que a temperatura global, né? Pode atingir é 1,5 graus. Eles falam, nossa, é tão pouco, né? E aí é isso que eu também aprendi e hoje uso muito, né? Já teve febre? Febre é o quê? 1 grau a mais, você já tá meio mal. 2 graus a mais na sua temperatura, você já tá de cama. E é isso. No meio ambiente, né? No planeta, é um equilíbrio ali muito tênue pra gente viver uma vida boa. Então, as mudanças climáticas estão relacionadas a isso. A essa mudança de temperatura. E aí, como tem esse grande aquecimento, aí derrete as geleiras. E aí acontece tudo. E aí tem buracos na camada de ozônico. Isso daí eu lembro da época de escola. Isso, é. É isso aí. Que é preocupante. Mas isso é legal se levantar, porque as pessoas acham que quem tem responsabilidade perante ao... ESG é, sim, algo mais corporativo. Mas as pessoas acham que quem tem responsabilidade perante o meio ambiente são as grandes fábricas, os grandes emissores. E não é. Se você olhar um a um, se as pessoas mudassem os seus hábitos no dia a dia, isso tem um volume muito maior do que as indústrias, né? É isso aí. E são hábitos pequenos mesmo que a gente pode começar de casa, né? Então, hoje as empresas estão vindo com carros elétricos, né? A empresa que eu trabalho, ela defende muito isso dos carros elétricos. Vamos falar de carro elétrico também. Mas tem outras formas também que a gente pode, né, beneficiar. Então, seja não ficar com o ar-condicionado tanto tempo ligado, né? É, deixar ali a energia natural, reduzir os nossos consumos. Então, tudo isso tá relacionado. A gente vê bastante... Não sei qual é o termo muito certo, não é cultivo, mas... A gente vê bastante instalações de energia eólica. A gente vê bastante alternativa pra esse tipo de coisa. E aqui no Brasil é hidráulica. É. Que predomina. Que predomina. E o governo também, assim, placa solar no interior é até comum você... No interior de São Paulo, pelo menos, é até comum você ver as casas com placa solar. Porque os municípios conseguem dar um tipo de incentivo. As concessionárias ali dão um tipo de incentivo que vale a pena. Agora aqui, São Paulo capital, não tem isso. Não. Isso é verdade. E é caro. Hoje ainda é muito caro você mudar, né, a sua matriz energética, que é chamado. Então, você passar a ter uma energia mais renovável, como exemplo, a placa solar, é muito caro. Então, realmente... O próprio carro elétrico. Ele é mais caro. O próprio carro elétrico. Por que o Estado não incentiva, não abocanha parte do custo que tem na produção desse carro? Ou compensa, de alguma forma, a montadora pra que ela diminua a margem de lucro dela em cima do carro? Que aí são incentivos fiscais. Isso. Pra viabilizar que o usuário compre, né? Porque é muito mais caro. É. As indústrias, elas têm essas conversas. Eu também não sou do time de relações governamentais. Mas a gente ouve, sabe que tem, mas é difícil, né? É um caminho a ser trilhado, com certeza. É punk, né? Porque carro elétrico, todo mundo queria. É mais econômico pra todo mundo. Pro meio ambiente, pro usuário, questão de combustível. Mas não tem como. Infelizmente, na realidade do brasileiro hoje, não é essa. É. A infraestrutura tá crescendo muito, né? Então, a gente vê em shoppings hoje, em vários lugares. Mas realmente, é alguns prédios, né? Já estão sendo construídos. Com carregador. Mas pra adquirir um carro elétrico, tá muito mais caro, né, Ká? Isso é. E as montadoras, elas ficam meio que de mãos atadas. Se você coloca... Aí faz o seu business case, né? Se você colocar o tanto de manutenção, que é menos... Assim, o IPVA é menor. O tanto que você consumiria de combustível, vai ter um momento que ele vai valer a pena. A longo prazo. A longo prazo. Já que você precisa de um capital de entrada, né? Sim. Mas... É complicado. Se bem que ele não precisa nem ir pra carro elétrico, né? Hoje em dia, o carro normal, com a emissão normal... Já está bem caro. Já não existe mais carro de 30, 40 mil reais. Zero. É tudo a partir de 100. Já tá muito inflado. E aí, você iria pra esse papo mais automobilístico? Ou você não se arrisca também a dizer o porquê que tá tão absurdo do jeito que tá? Não, não me arrisco, porque realmente eu não conheço tanto, assim. Acompanho o dia a dia da fábrica, né? Meu marido é do financeiro, você sabe. Mas também não sei dizer os motivos. Eu acho que é tudo, né? Desde a pandemia, o quanto os materiais pro carro, né? Sim. E aí, não vinham. Uma bola de neve. Foi ficando mais caro. Aí foi uma bola de neve que ainda não voltou, né? E dentro da empresa, eu pude acompanhar. Eu queria que você contasse um pouco mais pra quem não teve esse privilégio. Dentro da empresa, quando você entrou, eu lembro que era você e pouquíssimas pessoas. E quando tinha as reuniões, assim, mais do tema de sustentabilidade, você ficava com o olhinho todo brilhando. Ai, meu Deus, a gente falou disso e isso e aquilo. Hoje que você tem uma responsabilidade já é a América Latina, não é? O âmbito da sua responsabilidade. E agora, a equipe aumentou, tá sendo mais constante essas conversas. Até porque mudou o PPRA e virou tudo o PGR. E o PGR também, eles estão agora linkando muito com essa área de sustentabilidade interna. Porque isso tem a ver com os riscos. Se a fábrica usa tal óleo, tem que retornar e tudo mais. Então, fala um pouquinho melhor sobre a evolução desses últimos anos que você tem visto. Tá. Quantidade de pessoas, posso dizer que não. Acho que como qualquer indústria, eles tentam, na verdade, diminuir a quantidade de funcionários. Mas porque falta no mercado ou porque a indústria não... É oferta ou demanda? Não, a quantidade do time, assim, não aumentou. O que foi, foi direcionar os temas para novas pessoas que, no caso, fui eu. E aí, já foi contratada uma vez uma especialista de mudanças climáticas. Então, tudo isso está sendo direcionado internamente. Mas o que você falou é interessante, porque nas fábricas já tem times que atuam em ambiental há muito tempo. Muito tempo. Então, acho que a sustentabilidade que ela está dando mais um boom agora. Mas a parte ambiental já tem. Já tinha times em todas as fábricas. Pessoas responsáveis, né? Que foi o que eu atuei antes. Pessoas responsáveis para fazer toda a gestão, todos os controles, todas as avaliações de legislações e reportes que têm que ser feitos anualmente. Então, isso já sempre teve. É, sempre teve. Mas você fala que o que não tinha antes era que essa parte de sustentabilidade é no tipo pulança. São os projetos que vocês vão implantar para melhorar essa parte. Isso. E aí é uma pessoa direcionada. Então, hoje eu atuo de forma regional. Eu dou suporte para 10 unidades daqui da América do Sul. E uma pessoa assim não tinha direcionado para sustentabilidade. Com uma partinha em ESG, né? O ESG fica ali dividido entre o time de sustentabilidade da manufatura e o time de relações governamentais. Então, são os dois. E aí eu atuo porque a gente tem alguns grupos de trabalho, um comitê que envolve toda a empresa. E aí eu coordeno esses grupos. Mas isso não existia. Então, toda essa gestão interna, né? E aí foi o que eu te falei das caixinhas. A gente foi juntando as áreas e entendendo o que cada um fazia para realmente dar visibilidade para tudo isso. Então, seja em comunicações externas, internas também, falar para o funcionário. O que a gente começou a fazer foi contar para o funcionário o que é ESG, o que são os ODS. Sabe o que é ODS? Não. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São aqueles quadradinhos coloridos. Não sei se você já viu por aí. Não. Muito lugar está usando agora. Quadradinhos coloridos com números são 17. Ah, já vi. Já vi. Já deve ter visto. E aí são objetivos definidos pela ONU, Organização da Nações Unidas. Eles definiram em 2015 esses 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Até 2030. E aí esses objetivos, eles têm que ser colocados em práticas por empresas, cidades. Tem São Caetano. Tenho orgulho de dizer, mas São Caetano foi nomeada a primeira cidade do Brasil, se não me engano, a melhor em atendimento aos ODS. E aí eles vão medindo. Então, empresas, cidades, escolas e assim por diante. Nós, como pessoas, também podemos olhar e ver. São grandes organizações, né? É, mas como pessoa física você também pode. Porque tem objetivos que falam, gestão de resíduos, essas coisas. Então, você pode colocar em prática dentro de casa. E aí esses objetivos, eles direcionam. Então, o que a gente começou a fazer dentro de casa, né? Na empresa, é ensinar para os nossos funcionários. Ó, sabia que a sua atuação aqui no resíduo, você está atuando no ODS, que é um objetivo que não é da empresa, ele é mundial. Então, tudo isso dá um peso maior, né? Para as ações. Isso, você faz mediante palestras, mediante fiscalização interna. Como que funciona? É, pode ser. A gente faz o que a gente chama de palestras online, né? Então, palestras online, comunicações internas por e-mails. E aí, diversos... Todo tipo de comunicação que tiver, a gente usa para chegar nos funcionários, né? E você sempre gostou disso, né, Carla? Como que você... Porque, se isso não tinha na época que você entrou na empresa, como que você foi parar? Tipo, o que que te deu um estalo? Você fazia trabalho da escola de reciclagem e achava o máximo? Como que você foi parar no meio da engenharia ambiental? Ai, gostoso de falar. Eu, não sei se você lembra, eu queria ser veterinária. Eu sempre amei... Ah, por causa de cavalos, porque ela sempre amou cavalos. É, eu amo cavalos. Eu sempre amei os animais e, né, a floresta, a natureza. A natureza como um todo. Eu vou comer. E aí... Tá bom. E depois você fica à vontade. Eu vou pegar depois. E aí... Comecei, eu lembro que na época de colégio, pesquisar o que fazer de faculdade, o que fazer de faculdade. E aí, eu... Veterinária. Mas aí, quando eu vi que precisava abrir os bichinhos em algum momento, não seria pra mim... Tem gente que gosta de bicho, mas na hora que é pra falar que é pra lidar com o animal morrendo, aí a história muda. Eu desisti também por causa disso. Não seria pra mim. Aí, pesquisando, eu acho que por isso que é muito bom pesquisar, sabe? Ir atrás, entender as coisas. Aí, pesquisando, eu cheguei a ver um curso técnico de gestão ambiental. Falei, ambiental? Que legal, né? Meio ambiente. Aí, comecei a fazer o curso técnico. Gostei, mas vi que talvez não seria interessante continuar um técnico. Aí, eu parei e comecei uma faculdade no Senai. Na época, nem tem mais esse curso. Mas era tecnólogo em processos ambientais. Que era um tecnólogo parecendo uma engenharia mesmo. Com toda a parte de cálculos, de engenharia e tudo mais. Voltado pra parte ambiental. Aí, o estudo de uma empresa. Então, a parte de efluentes. Como que vão ser os efluentes. Análises químicas e tudo mais. Aí, avaliando o mercado, eu entendi que talvez eu seria mais reconhecida como uma engenheira. Não só como uma tecnóloga. Então, comecei a buscar ali pra complementar o meu curso. Nesse meio tempo. Aí, como você falou que eu fui lá pra fora. Eu tive a oportunidade naquele Ciências Sem Fronteiras, né? Da época. Tive a oportunidade de... É um programa. Explica o que é o Ciências. É verdade, né? Ele é mais antigo. Foi um programa na época da... Mais antigo. Com essa cara de menina. A gente... Foi logo ontem. A gente esconde que a gente tem 50. Então... É, gente. É muito... Só que não. É muito cuidado com a pele. Era, né? Um programa do governo para estudar no exterior. Então, você tinha que estar estudando numa universidade. E aí, tinha algumas regras. Você precisava ter um nível de nota boa. Você precisava estar dentro de um tempo, um mínimo, cursando e um máximo. E aí, basicamente, eles iam te mandar pro exterior estudar um ano, um ano e meio. E você tinha que voltar. Era uma regra também, pra você terminar a sua universidade aqui. Foi do governo. Foi do governo. É. E aí, teve tanto pra Europa, quanto pros Estados Unidos. Pode ser que teve pra outros lugares também. Mas eu cheguei a me aplicar pra Europa uma vez, mas... Bem no comecinho, mas acabei não terminando a aplicação. E aí, apliquei pros Estados Unidos e fui pra Nova Orleans. Nos Estados Unidos. Top. E isso também me ajudou a abrir minha mente, né? Então, eu sempre fui muito curiosa. Mas o que você fez lá? Lá, eu cursei matérias de engenharia ambiental. Porque lá, você não cursava a universidade completa. Era só nesse tempo. Então, eu cursei algumas... Eu escolhi algumas matérias. E eu já era muito curiosa pra saber o que era a ONU. Eu sempre achei muito incrível a ONU, né? Essa junção de países pra beneficiar o mundo. E aí, como eu sou muito curiosa, Eu vi que nessa universidade tinha um grupo de pessoas Que faziam avaliações, assim. E aí, eles... Avaliações, não. Simulações. E aí, eles iam pra ONU participar de uma simulação Das conferências que eles têm na ONU. Brilhei os olhos e falei, quero participar disso. Quero ir pra ONU. Quero ir pra ONU. E aí, também foi uma experiência muito legal que eu tive. Você foi pra ONU? Fui pra ONU, pela universidade. Eu fui arrepiada, eu fui orgulho das amigas. Foi muito legal. E aí, tudo isso você vai conhecendo, né? Porque a ONU nada mais... Ó, isso foi em 2015. Foi perto... Nossa, eu não lembro se foi antes ou depois da Agenda 2030. Que é quando foi lançado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi bem quando eu fui. Mas, se eu não me engano, eu fui um ano antes. Depois eu confirmo e passo a informação. Mas, e aí, tudo isso foi me mostrando esse mundo. O quanto as pessoas e empresas precisam se unir pra sustentabilidade. E eu não via tanto isso no meu meio. Até aí, eu não trabalhava, né? Eu só tinha atuado em estágio. Em uma empresa de tintas e vernizes. Bem técnico ali. E aí, não tinha muito... Só aquelas obrigações burocráticas. Obrigações, é. Aí, lá, eu também tive a oportunidade de estagiar em dois lugares. Aí, eu estagiei tanto na cidade, ali, no City Hall, né? Que é na prefeitura. É, no município. Na prefeitura. E quanto numa instituição não governamental que despoluiu um lago lá em Nova Orleans. Também foi muito orgulho. E aí, tudo isso eu fui vendo, né? O quanto tinham ações voltadas pra essa tal da sustentabilidade. Quando eu voltei, eu comecei a aplicar em diversos estágios. Porque eu ainda estudava, né? E aí, consegui, então, esse estágio nessa empresa que eu tô até hoje. Mas aí, nesse meio tempo, você converteu o que era um tecnólogo pra faculdade de engenharia mesmo, não foi? É, mas, na verdade, quando eu fui contratada, eu ainda tava no tecnólogo. Ah, tá. É. Você já conseguiu estagiar na área como tecnóloga. Como tecnóloga, é. É legal a gente pontuar essas coisas? Porque tem gente que, às vezes, tá ouvindo e falando Meu, eu adoro essa área. Eu não sei por onde começar isso. Você não precisa começar numa engenharia. Verdade. Você pode experimentar o terreno num tecnólogo e até elimina a matéria, não é? Eliminou. Eliminou, sim. Na verdade, eliminou... Porque de cinco anos, eu fiz mais dois de engenharia. Eliminou os três primeiros, que foram os três que eu fiz no tecnólogo. Deu praticamente os cinco anos. Só deu um pouco mais por causa que eu fui fazer o intercâmbio, né? Então, deu um pouco mais. E aí, quando eu voltei, aí eu vi essa vaga, né? Arrisquei. Lá tava escrito estágio de engenharia. Isso é legal também falar. Porque as pessoas não arriscam, né? E aí, eu não fazia engenharia, mas eu estava prestes a fazer, assim que eu terminasse o tecnólogo. Aí, eu me inscrevi. E, seja o que Deus quiser, e Deus quis, e deu tudo certo. E aí, eu entrei nesse meio. Sempre gostei. Entrou como estagiária. Estagiária de engenharia ambiental. Ai, que legal. E sempre foi valorizado essa área, assim, a galera que trabalha nesse ramo, que todo mundo acha que é só plantar árvore, começa num estágio ganhando quanto? Na época, era um mil e pouquinho. Mil e duzentos por aí. Começa num salário normal de estagiário, né? Porque hoje em dia, tudo estagiário é o salário mínimo e olha lá. É. Pra ter ali a oportunidade da experiência. E, mas é um ramo que está, pelo menos assim, o ESG em si, que já está com o pezinho dentro de compliance dentro da empresa, é bem remunerado, né, Ká? Ah, pelo meu conhecimento, assim, eu percebo que sim. Eu acho que está sendo muito buscado. Se você entra no LinkedIn, a coisa que mais aparece, ESG, sustentabilidade, mudanças climáticas, você vê a pessoa pedindo com experiência. Mas por que deu esse boom? Está sendo exigido mais burocracias das empresas ou foi uma consciência social? É, eu entendo que os dois. O ESG, ele veio num boom agora em 2020, se eu não me engano, quando tem umas cartas, né, numa conferência econômica e aí o CEO da BlackRock, ele relembrou o termo ESG, que já tinha sido falado lá em 2004, aí ele relembrou esse termo e o quanto era importante que as empresas se preocupassem com isso para que os acionistas realmente investissem. Então, isso foi o boom, a partir daí foi o boom, mas o que eu vejo também é a geração. As novas gerações, elas estão muito ligadas com se o que eu estou comprando está impactando o meio ambiente, se o que eu estou comendo está sendo produzido de forma orgânica. É, o lado bom da geração semi-mimi, né, porque sabe que dando aula para o ensino médio, eu pude me aproximar dessas gerações e eu vi coisas muito ruins, como tudo na vida, né, tem o lado bom e o lado ruim, mas coisas muito ruins dessa nova geração, mas uma das coisas muito boas foi essa conscientização por parte dos alunos, porque na minha época, o máximo que acontecia era a gente aprender a cantar aquela música do planeta água e olhe lá, assim, que era o mais meio ambiente que a gente chegava. E saber que tinha que fazer a separação ali da reciclagem. Aí, na época, era lixo unitário ainda, nem era separado. Agora, eu vejo a iniciativa por parte dos alunos de trazer esse tipo de conscientização, principalmente por causa da modernização, do descarte de eletrônicos e tudo mais. Eu fiquei chocada de ver que a criançada está se preocupando com esse tipo de coisa. E isso vai de encontro com o que você está falando das gerações, né? Tem tudo a ver, porque se a empresa não se adaptar, o cliente não compra. Então, é isso, a própria tecnologia, né, você está acostumado com um celular muito bom, se vir uma outra empresa e fizer um celular mais simples, o cliente não vai comprar. Então, a geração atual, ela busca produtos mais sustentáveis, produtos que a empresa se preocupe com a responsabilidade social, que tenha ética, que a empresa seja diversa. Então, tem todo esse trabalho de diversidade e inclusão também, que está no S ali, do ESG. Então, eu vejo isso, que tem esses dois lados. Tem os acionistas, a galera com grana, mas tem os clientes. Então, a nova geração, ela está pedindo, sabe? Ela está enxergando. Então, a gente vê, né, algumas pessoas, a Greta lá, fazendo aquela... Não sei se você viu, há uns anos atrás já, uma menininha que foi com um cartaz, assim. Ah, sim, lembro disso. E aí, gerou... Ela foi com um cartaz falando o quê? Não vou lembrar o que estava escrito, mas algo de mudanças climáticas, por que eu vou estudar, se o mundo está acabando, alguma coisa assim. E aí, começou um boom nas escolas, tudo chegou, que era no Brasil, assim. Você vê o lado bom da globalização digital, que as pessoas conseguem impulsionar melhor os movimentos sociais, sem depender da imprensa, né? É. Muito. Muito mais rápido. Essas coisas viralizam. Viralizou, é. Foi isso mesmo. Então, eu acho que é isso. Tudo isso soma um benefício maior. E a pessoa física? Porque a gente está falando muito da empresa, da responsabilidade da empresa. Mas e a pessoa física que quer contribuir? Por exemplo, eu não tenho o hábito... Vou supor aqui, tá? Eu não tenho o hábito de separar meu lixo, porque é um trampo danado eu descer e jogar... Porque tem gente que fala assim, meu, eu separo tudo na minha casa, mas eu desço, a hora que eu vejo a lixeira do prédio está tudo misturada, o lixeiro não separa. Então, eu vou juntar tudo. Para uma pessoa que quer contribuir, que quer fazer de forma diferente, já existem outras iniciativas que facilitam isso para o usuário. Por exemplo, tem uma empresa X que tem uma coleta de tanto em tanto tempo para você separar. Isso existe demais? Ou ainda não? Existe? Tem muito. Mas a pessoa tem que buscar, né? Então, eu vou falar alguns exemplos aqui, mas a pessoa tem que ir atrás, vai ter que se movimentar e vai ter que levar. Tem que ver também, sabe? Tem de onde ela mora, porque isso é muito de região, né? Local. Ó, para os resíduos gerais, assim, a maioria... Hoje, em supermercados, você encontra, geralmente no estacionamento, aqueles ecopontos, que são chamados. Então, lugar para você descartar a sua lâmpada, porque a lâmpada, ela tem o mercúrio, ela polui, ela contamina o solo, então ela não pode ser descartada no solo. E nem no lixo, porque no lixo vai para o aterro e vai para o solo. Então, nos mercados tem isso. Pilhas, você consegue descartar até em farmácia hoje. Você consegue os remédios. Também não é certo jogar remédio no lixo normal. Você leva na farmácia. Geralmente, seguindo a legislação, né? As empresas que geram o produto, elas precisam fornecer uma forma de descarte. Olha que interessante. Aí, ó. Então, supermercado, ele vende todos aqueles produtos. Então, ele tem que receber. E aí, lâmpadas, geralmente em supermercados, ou loja de construção, vai ter também lá no final. Geralmente, é no final, escondido lá no cantinho. Aí, você vai achar um coletor de lâmpadas, pilhas. Hoje, o Google nos ajuda muito com isso. Mas são os ecopontos. Você tem que encontrar ele perto da sua casa, juntar o seu resíduo e levar. E a pessoa pesquisa como ecoponto mesmo no Google. Ecoponto e fala o resíduo que você quer descartar. Tá. Uma coisa que é legal também, e aí já vai para o lado social, que você pode fazer bem pequeno, é juntar pequenas coisas que vão ajudar instituições. Então, hoje, o lacre. Acho que você já deve ter percebido. É, o lacre. Toda vez. Você e o Fábio, quando está aqui também, o filho dele leva lá na escola e... E tampinha. Eu ia falar isso. E as tampinhas. Então, são pequenas coisas. Você está ali no restaurante, onde você estiver. Porque é difícil você carregar a latinha inteira. A latinha hoje de alumínio, a gente não precisa se preocupar. Porque é o resíduo mais reciclado no Brasil. E gera, né? Uma economia. Então, as pessoas que catam resíduo, né? Catador de resíduo, vai sempre buscar a latinha. Não tem problema. O lacre, ele é uma parte ali do alumínio mais nobre. Então, se você doa para uma instituição, ela consegue vender aquilo e reverter em outras coisas. E a tampinha é a mesma coisa. Então, a tampinha é um plástico também mais nobre ali da garrafa. E aí, a instituição vende e recebe um... E descarte de roupa? Quando a roupa, tipo, já não rola do ar. É um pedaço de pano. O que eu faço? Tem também. Eu vou citar nomes, porque eu já vi uma vez. Se eu não me engano, C&A, Renner. Essas empresas têm lá perto. Uma vez eu vi perto da... Nossa, eu nunca reparei nessas coisas. Eu vou começar a reparar. Como a gente é da área, a gente repara muito. Eu reparo demais. É legal a gente pontar, porque às vezes as pessoas, elas não contribuem, não porque elas não querem, mas porque elas não têm o poder de escolha, que é o que eu mais prego aqui. Então, eu tô te fazendo essas perguntas, porque abre cabeça, que nem... Eu nunca parei pra reparar nisso. O que eu reparei é que eu sou a louca da Dolce Gusto, né? Eu recebo as cápsulas, e eles mandam uns saquinhos próprios pra descartar as cápsulas. Só que aí você fica, meu, pra onde eu levo isso? E tem no aplicativo da Nescafé, da Dolce Gusto, ele mostra os pontos, tem algumas áreas que tem até a coleta, que eles vão até a sua casa coletar. É super legal. Então, quando vem muito gritando, por exemplo, no meio das caixas de cápsula veio um pacotinho, aí eu falo, ai, que legal. Eles têm essa solução de devolver a cápsula. Agora, a loja eu nunca reparei. É, da Dolce Gusto tem a da Nespresso também. A mesma coisa, você também consegue juntar e descartar lá nas lojas. E aí, é isso, das roupas, você vai no finalzinho, assim, geralmente perto da parte que você compra, eu já vi bem, que você paga do caixa, uma caixinha assim no canto, e aí, geralmente, eles colocam umas informações de sustentabilidade e tudo. Se você não encontrar, pergunta. Acho que, né, a gente perguntar é a melhor coisa. Então, chega na loja e pergunta, ah, não tenho, tá bom, obrigada. Mas é buscar. Melhor do que jogar no lixo. Melhor do que jogar no lixo. Hoje, também não vou saber números, mas tem, acho que, uma cidade de resíduos de tecido descartados. É, eu vi essa notícia. Eu tô te perguntando, porque tem uma notícia que viralizou aí. Isso. De uma cidade que ocupa o mesmo espaço que um lugar X, lá o tanto de tecido que tem descartado. É muito triste, é muito triste. Então, o que a gente puder fazer, né, utilizar o máximo do ar, se possível, mas, igual você falou, se tem hora que não tem como, aí a gente... E o que é importante separar, que nem você tá falando? Você falou das pilhas e baterias. Você falou da lâmpada. Aí a gente sabe material, né? Vidro, plástico, papel e tesouro. Tô brincando. Papel e... É, pedra, papel, tesouro. Ele entendeu a piada. Voltando. Vidro, plástico, papel e orgânico. Que outro material é interessante separar tecido? É, esse que você falou, as cápsulas, que são materiais que a gente fala que são materiais muito juntos, né? E aí você não vai conseguir separar a cápsula. Benso? Não, não. Juntos que eu falo, são vários tipos de materiais em um só. Que daí o consumidor, ele não vai ter esse trabalho de separar o plástico, separar a borra de café, que é orgânica, separar o metal em cima. Então a empresa, né? No caso a Dolce Gusto, ela é responsável por isso. Ela tem o processo dela que ela faz. Então esse tipo de resíduo é muito importante você seguir ali o processo. O remédio, que eu acho que ninguém sabe, mas não é legal descartar remédio. É, o remédio foi uma coisa interessante que você falou também. Eu tô te perguntando isso, porque uma vez eu dou consultoria de negócios, né? A Karen sabe disso, mas tô falando pra quem não sabe. E uma vez eu dei uma consultoria pra uma cooperativa de reciclagem. E essa cooperativa, ela fazia justamente isso. Ela passava nos bares. Maravilhoso esse de roast beef, né? Nossa, eu fiquei apaixonada. Ela passava nos bares. E tá cheio de azeitona. E pegava determinados materiais. E ela era responsável por higienizar eles. Higienizar não de deixar pronto pra uso, mas de tirar a parte orgânica ali, dar uma limpada e direcionar bonitinho pra cada qual o seu lugar. E essa responsabilidade da cooperativa era contratual com fábricas alimentícias, né? E era uma coisa que eu nem sabia até dar a consultoria pra essa cooperativa. E as cooperativas é algo legal da gente pontuar também. Pesquisar se tem alguma cooperativa de reciclagem próximo de onde você mora. Porque tem algumas cooperativas que aceitam receber o lixo do jeito que você entregar. E eles fazem essa separação e essa limpeza. Melhor do que ir pro lixão e a gente ver pessoas em situações de miséria fazendo isso em troco de cinco reais. Lembrei de algo legal também. Tem um aplicativo. Não sei se depois você coloca aqui. Aqui embaixo. Faz o que você faz aqui, ó. Coloca aqui. Chame Cata Aqui. Esse é um aplicativo que vários catadores estão dentro desse aplicativo. E aí você, como gerador de resíduo, você pode colocar lá, buscar se tem algum catador perto e entrar em contato com a pessoa. Olha, eu tenho... Aí tem que valer a pena, né? Lógico que você tem que pensar também que é o trabalho da pessoa. Então, às vezes, ele cobra um valor e tudo mais. Mas, ai, eu tenho uma quantidade X de papelão e tudo mais. Eu quero descartar da maneira correta, tudo. Aí você contata e ele vem retirar. Então, já tem esse trabalho. E outra, eu aprendi demais isso. Que os catadores, eles são pessoas, assim, incríveis, né? Eles ajudam a reciclagem da nossa cidade também. Então, contem com eles. Se vê algum passando na rua, fale, converse. Sabe? São pessoas que estão ali ajudando. Eu, infelizmente, tenho uma experiência não muito boa com catador de latinha, né? Mas tudo bem. É. Mas foi pontual. Ninguém é igual. É. Mas eu acho que vale a pena pelo trabalho que eles fazem, sabe? Sim. E aí, assim, esse cata aqui, as pessoas são cadastradas. Tem todo um processinho legal, sabe? É bom saber. É. É um aplicativo que torna mais sério, assim, não é? Isso. É um catador que você vê na rua e x. Uhum. É. Eles são cadastrados. E aí, tem aquelas cooperativas que participam também. É bem legal. E essa seleção do lixo é obrigatório nos prédios? Nos prédios? Você sabe me dizer? Não sei dizer se é obrigatório. Não. Porque, de uns tempos pra cá, isso eu acho que eu que deveria saber responder, né? Mas é que, de uns tempos pra cá, eu tenho reparado que os prédios estão cada vez mais responsáveis nesse sentido de separar grandes lixões pra cada determinado material, que antigamente isso não tinha tanto. Inclusive, multando. Então, tem gente que me pergunta, ah, mas meu prédio pode me multar se eu não separar meu lixo? Se tiver no regimento interno e na convenção do condomínio que a seleção, a... Como que é? Separação. Separação. É, como que é? Não sei o que. Descarte seletivo? O que fala? É, descarte seletivo. É, que o descarte seletivo, ele é obrigatório, é uma obrigação de conduta, eles podem sim te multar, porque você vai estar infringindo uma conduta que eles têm como obrigatório. E aí, tem gente que fala, ah, mas eu não sou obrigada a separar eles que são obrigados a separar. Não, 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 não. Isso começa dentro de casa. É isso aí. E aí, você tem uma responsabilidade perante os outros condôminos, que é a palavra condomínio é co-domínio. Vem de um domínio de mais de uma pessoa. Então, é a casa que é de todos. A responsabilidade é distribuída por todos. Assim como na empresa, dentro da empresa, a empresa pode te advertir se você não cumprir com algumas obrigações, inclusive em relação à sustentabilidade, né? Não conheço algumas advertências feitas, mas o que a gente tenta é sempre conscientizar. Eu gosto dessa palavra, ela parece ser um pouco utópica, mas a gente procura sempre conscientizar ao invés de advertir, porque daí você ensina a pessoa a fazer de bom grado, né? Tem gente que você ensina e ela só vai aprender a hora que mete a mão no bolso, aí ela aprende rapidinho. É, verdade. Vou levar essa ideia. Eu não posso falar qual é a montadora, mas vai vir depois um comentário no podcast. Fala assim, a Karen colocou a multa lá. Fui multada. Mas você falou de resíduos e dicas, né? Uma coisa que eu lembrei que é legal também é a importância de lavar os resíduos que tem orgânico dentro, né? Parece besteira. Dentro de algumas empresas a gente não pede isso, porque é muito rápido o descarte, a empresa retirar aquele resíduo e a reciclagem. Agora, dentro de uma casa, de um condomínio, isso demora muito. Então, o resto de resíduo ali dentro, ele vai impedir a reciclagem, porque vai gerar bichinhos e todas essas coisas e vai impedir. Então, é isso. O benefício de lavar é permitir que recique. Óleo de cozinha. Também tem lugares que retiram ou que você leva, né? Já deve ter ouvido às vezes passar na rua, quem mora em casa, óleo, óleo, eu retiro óleo. Então, as pessoas... Ah, tem isso? Tipo venda de ovo? É. Eu não sabia. De casa tem. E aí, eles pegam... Bom saber. É, retirado assim na rua, eu nunca vi. O industrial, né? As indústrias, elas têm as responsabilidades de direcionar e pagar pra descartar. Mas o pessoal dentro de casa, você junta numa garrafa e aí, ou se você tiver essa pessoa, entrega, porque geralmente ele usa pra fazer sabão, né? E tem todo ali um... É isso que eu queria que você falasse. Por que que o óleo é importante reciclar separado? Porque se você joga ele na pia, ele contamina uma grande quantidade de água. Ah, mas tá indo pra pia, é lixo. Não, a pia, ela vai pro tratamento, vai tudo isso. Vai pro esgoto. Ela chega em algum momento no rio. Então, ela vai contaminar a água, né? Então, é isso. É pra evitar a contaminação. E no lixo, o lixo mesmo também não pode jogar. Não, no lixo não. Porque o lixo, ele vai em algum momento pra aterro. Aquele saquinho vai furar, não tem como, né? Ele vai se desfazendo, vai furar e vai pra terra. E na terra, vai pro rio, né? Então, vai contaminar o solo, a água e tudo mais. Então, você junta a garrafa, leva em alguns lugares. Supermercado, eu também já vi recebendo. Vou cortar o bolo. Você quer? Quero, já pego. Ah, vamos contar parabéns, tô brincando. Você tá de parabéns. Cortar a bola. Para ser besta. Meu marido fez uma piadinha idiota e agora eu tenho que aguentar ela. E aí, então, supermercados... E você vai ficar curioso quando eu vou falar qual é a piadinha. Supermercados recebem, né? Tem ali, geralmente, acho que é de marcas de óleo, vai ter lá, lisa, tudo. Aí é um coletor também que você leva a garrafa e descarta. Ah, a própria fabricante pode fazer essas estações. Aham, a própria fabricante... Não só o mercado, né? Trabalharia essas estações dentro do supermercado, é. Sim. Então, interessante. Peraí que, gente, que eu vou dar uma mordida no bolo enquanto você fala. Quer o bolo? Pois eu pego. É que ele tá bolhando pra mim? Bolinho de churros, gente, essa hora. Tá com cara muito boa. Só que tá tudo grudado no dente. Cá, continua falando, que eu não vou conseguir falar agora, não. Doce de leite no dente. Onde eu estava? Ah, eu acho que a gente tem que ter em mente isso, que dentro de casa vão gerar diversos tipos de resíduos. Ficou na dúvida? Pesquisa, sabe? Mas não tem nenhuma coleta, tipo esse cataqui que você falou, que são catadores, assim, de determinados materiais. Não tem nenhuma startup, nenhuma empresa que faz essa retirada do lixo. É uma coisa de se pensar, né? É, startup, assim, eu não vou lembrar, não. Mas o resíduo que vai gerar alguma renda pra alguém, com certeza as pessoas vão criando coisas, né? É, aí a cidade também é responsável, então ela tem ali a coleta seletiva. A cidade também tem ecopontos. Então, dependendo da cidade que a pessoa morar, também tem lugares de ecopontos que você pode levar lá o seu resíduo e descartar. Mas empresas pequenas que... E a criança é a cidade do animal? É orgânico, pode jogar no matinho. Mas não pode deixar a cidade feia, né? Não pode deixar a cidade feia, então... No matinho não pode, no matinho não pode. Tem que ser um lixo orgânico, apenas. Um lixo orgânico, ou enterra. É, ou deixa ele enterrar. Vai falar isso aqui no condomínio, você morre. São desafios, tá, tá? Eu acho que não é fácil ser totalmente sustentável e nem é possível ser totalmente sustentável. E a rotina do seu setor na automobilística, é o que a gente acha que... Porque as pessoas falam de RH, vem só aquelas palestrinhas chatas todo mês que os funcionários têm que fazer, né? De conscientização. Como que é a rotina da sustentabilidade lá? Também é só as palestrinhas? Ou vocês têm algum tipo de parte prática nisso, assim? De efetivamente fazer uma ação lá dentro? Às vezes rolar uma gincana? Ou ter esse tipo de fiscalização? Ou implantar alguma solução do tipo, assim... Eu teve um amigo meu, numa época, que ele tava trabalhando com automação. E ele foi contratado por uma montadora pra criar uma automação que numa parte lá da montagem do carro, a sobra, acho que das peças, virasse não sei o quê, que gerou energia. Eu não vou saber explicar, mas... Ele foi contratado pra esse projeto, o cara que trabalhava com automação X, assim. Ele nem era engenheiro nem nada. E foi contratado pra esse tipo de solução. Isso vocês também fazem ou não? Tem diversos times, né? Então, parte de automação, produto, vão ter outros times. E aí, muitas vezes, eles nos contatam. Então, igual você falou da consultoria, às vezes eu, né? E o time de sustentabilidade, aí tem outras pessoas também, tem o especialista em resíduos, tem o especialista em efluentes. Nós somos consultados. Então, a pessoa tá lá desenvolvendo um novo projeto, tá com alguma dúvida, quer ter um viés mais sustentável, e aí nos consulta. Então, a gente também trabalha como consultor ali dentro. É um setor interno, então, o que você tá. É mais como se fosse um setor interno de outros departamentos que colocam... Ah, vocês estão ali no backstage pra que outros departamentos mobilizem projetos que são mais práticos. Também, também. E aí, tem muita coisa que a gente acaba puxando. Então, um exemplo. Vou dar um exemplo de uma iniciativa mais social. Mas eu, como regional, eu já puxei uma iniciativa com escoteiros, com a comunidade. E aí, eu mobilizo todas as unidades, né? Da empresa. Todos os times de ambiental, que eu falei pra você que tem lá. Falo, gente, vamos fazer uma ação grande. Vamos fazer uma ação legal. E aí, contato, ajudo ali no que pode. Eles também têm vários trabalhos que eles têm que fazer localmente. E aí, a gente realiza esse tipo de ação com a comunidade. Uma coisa que é muito importante a empresa fazer também é ter essa atuação na comunidade. Então, seja levando educação ambiental, seja beneficiando de alguma forma, com doações, né? É, entra aquilo que a gente falou da função social da empresa. A empresa, ela não existe só pra dar lucro. Ela existe pra mobilizar a sociedade num todo. Eu acho que esse é o problema das pessoas hoje em dia. As pessoas são muito individualistas. Então, elas olham só aquilo que reflete a vida delas e ponto. Elas esquecem que elas estão inseridas numa sociedade que antigamente era mais controlável porque eram aldeias. Aí, as aldeias foram aumentando e foram virando civilizações ali um pouco maiores, né? Costumes um pouco mais abrangentes. E agora, com a globalização, isso tudo se perdeu um pouco. E eu acho que é interessante a gente trazer essa conscientização que não só o clima, tá todo mundo pagando o preço de erros do passado, digamos assim, como num todo a responsabilidade das pessoas jurídicas e das pessoas físicas perante a sociedade é nesse viés social ainda que o retorno não seja imediato e que exista o retorno, né? Que ele exista. Às vezes, a gente faz que é um retorno indireto. Esse retorno sempre vai ter porque se a sociedade melhora, a gente vive num ambiente melhor. Se a sociedade piora, a gente se enfobeca. Então, indiretamente, todo mundo é atingido. Só que esse tipo de conscientização é o que você falou. As gerações novas até estão tendo. Que é a geração mimimi, o milênio. Agora, as gerações... Eu acho que a gente é de uma geração numa transição. Transição. É. A gente veio numa transição industrial. A gente é um pouco milênio ali, né? Mas tem muito a parte do... É baby boomer, né? Sei lá, meu. Eu nem sei. A geração Z, Y, X, W, Beta, Alpha, sei lá. Eu digo assim, porque os nossos pais vieram do costume industrial da coisa, assim. Da produção, 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 todas as suas consequências. Aí, a gente já veio numa geração que começou a questionar. Porque a gente começou a sofrer as consequências. E agora, a geração que vai vir dos nossos filhos e tudo mais, já é uma geração preocupada correndo atrás de corrigir as cagadas das gerações anteriores. Que muitas vezes foram cagadas inconsequentes, né? As pessoas, elas não tinham a visão da consequência que poderia ter. E agora, com todo o conhecimento que o ser humano adquiriu em relação a efeito, né? Com o meio ambiente, só não colabora quem não quer. Ká, tem algumas perguntas nas caixinhas. Vamos lá. Tem algumas. Eu vou puxar algumas aqui. Porque o papo acaba desenrolando. O pessoal interagiu. É, interagiu. Você é uma pessoa presente, carinhosa e atenciosa. You mean so much to me. Eu nem sei se eu falei inglês certo. Que fofa! Olha lá. Casinha com fãs. O que podemos fazer no nosso dia a dia para ajudar nosso meio ambiente? Ah, isso a gente falou. Ah, isso é legal. O que é legal falar também é de plantação, né? Parece besteira plantar árvore, mas, gente, plantem uma árvore um dia. Ah, mas moro em prédio. Faço o quê? Você pode entrar em contato com a sua prefeitura. Tem uma solução. Você pode entrar em contato com a prefeitura e participar de uma ação voluntária. Você pode plantar em outros lugares, não necessariamente onde você vive. E uma outra pergunta falando do dia a dia. E fralda de bebê? É, eu não conheço solução. Não tenho o que fazer. Tem que ver se essas grandes fabricantes de fralda, pumpers da vida, faz um tipo de... É, eu imagino, né? Não conheço tanto, mas pela... Como tá muito grande esse cuidado, eu imagino que dentro do processo eles devem procurar reciclar, mas depois do uso eu acho que é mais complicado. Então, quem vai separar a merda do algodão? O que podemos fazer em casa pra ajudar o meio ambiente? Também já perguntaram. É, os descartes, né? Acho que a gente falou bastante. A gente falou dos descartes, a economia de energia que ela comentou. Não descartar comida também, né? É, eu tenho uma coisa aqui que todo mundo acha que isso é super gringo, mas não custa caro. Triturador, gente. Bota um triturador na pia da cozinha, tritura o orgânico, e aí você descarta só o reciclável. Também é legal. É bom o cheiro, o lixo não fica cheirando, você fica com a casa menos pedida, é menos lixo, enfim. E aí, falando da parte técnica da coisa, vai pra uma estação de tratamento, então vai ser tratado, né? Então, tudo bem ali. Ó o ESG aqui. Karen, você acredita que o consumidor no varejo está disposto a pagar mais por produtos ESG? Olha lá o termo. A gente falou de empresas, aí é legal pontuar do consumidor. Então, eu vejo muito isso acontecendo. São todos? Não, não são todos, mas eu vejo muito acontecendo. Então, eu já vi muita gente comentando que comprou um produto XYZ, que tinha uma pegada ostentável e tudo mais. E aí, também uma propaganda de graça, mas eu vi que a Apple fez o primeiro Apple Watch carbon neutral, carbono zero, carbono neutro. Então, com certeza não deve ser barato. O que é isso? Na fabricação não tem emissão de carbono, é isso? Se tem, eles neutralizaram de alguma forma. Então, eles fizeram algum tipo de compensação de carbono. Aí, seja plantando árvore, falando bem grosseiramente, mas eles fazem todo um processo. Compensaram o dano. Mas compensaram o dano. Porque a árvore, ela absorve esse carbono. Então, a árvore e algumas plantas do mar, fugiu o nome? Algas. E algas. Mas, geralmente, as empresas buscam essa parte de plantação de árvores, de florestas. Então, não sei exatamente como foi feito o processo, mas geralmente é isso. você reduz as suas emissões e aquilo que você não consegue reduzir, trabalha com energia renovável e aquilo que você não consegue reduzir, você compensa. Entendi. Então, é feito dessa maneira. Mas, eu acredito que sim, as pessoas estão dispostas a pagar. Todas? Não, não são todas. É um caminho a ser trilhado. É, que nem a onda agora de orgânico, né? Que as pessoas falam assim, ah, eu pago mais caro porque é orgânico, não tem agrotóxico, não tem não sei o quê. As pessoas, elas estão se conscientizando dessa preocupação com amanhã, que antes não existia. Confesso que eu ainda preciso aprender a ser melhor, evoluir espiritualmente pra isso, porque eu ainda não me apego com essas coisas, apesar de ser muita amiga sua e ouvir você pegar no meu pé. Mas eu não sou exemplo nesse sentido. Se eu posso ser exemplo, é porque eu busco melhorar e acho que as pessoas deveriam buscar. É uma coisa que a gente não foi educado pra ser, né? Acho que essa geração... Nossa geração tá educando as próximas também, né? Eles nos ensinam, mas a gente tá ensinando eles também. Sim. E eu lembrei de uma coisa que você perguntou da minha trajetória e eu queria ter falado, a gente entrou entre os assuntos, mas uma coisa que eu também queria muito quando eu tava buscando o que fazer, o que trabalhar, e parece besteira, mas eu pensei isso mesmo. Eu falei, como que eu posso trabalhar de uma forma que eu ganhe dinheiro, lógico, né? Mas que eu possa deixar uma marca, né? Uma marca positiva no mundo, que eu não simplesmente trabalhe pra crescer financeiramente. Então, isso também, trabalhar com sustentabilidade, trabalhar com ESG, eu vejo que eu tô deixando de alguma forma. Às vezes não é no mundo, mas na vida de alguém, na vida... Você tá fazendo a sua parte. Mas isso que você tá falando é muito legal de se levantar, porque o empreendedorismo num todo, e eu não falo só de quem tem a própria empresa, o empreendedorismo que eu falo é a pessoa que quer fazer a gestão do tempo dela, ainda que seja pra trabalhar CLT numa empresa, de forma com que tenha um propósito aquilo que ela faz, que ela seja útil pra sociedade num todo. Então, eu sempre falei que a profissão tem que ter o viés financeiro e o viés social. Tanto que o canal aqui não é segredo pra ninguém, que o canal mesmo do Você Entendeu Direito é o meu viés social. Eu sinto que eu preciso compartilhar aquilo que eu aprendi numa faculdade de direito que, ao meu ver, deveria ser pra todos, né? Pelo menos a parte do grosso do direito ali, das regras do jogo, se o jogo todo mundo tá jogando, por que que essas regras não são ensinadas pra todo mundo, né? Então, tem esse viés social e o viés econômico que, infelizmente, a gente tá num mundo, assim, felizmente ou infelizmente. Eu não sei dizer se é infelizmente, mas a gente tá num mundo capitalista e que a moeda de troca é literalmente a moeda que é de troca. Então, seria muito bom a gente viver só pra aquilo que a gente quer fazer e que traga o bem pro mundo, só que não é assim que funcionam. E nem sempre essas atitudes sociais foram bem valorizadas. Tanto que, eu volto a dizer, veio uma geração industrial que era muito daquilo de executar, 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 meio que com cabresto, sem olhar pros lados. E agora, a gente tá olhando. Tem um probleminha, né? Tem uma problemática nisso tudo que é aquilo que todo mundo fala. Ai, faça aquilo que você ama e não trabalhará um dia. Ai, gente, é a puta mentira. Faça aquilo que você saiba fazer pra ter tempo e dinheiro pra fazer aquilo que ama. Lógico, não é uma regra. Tem gente que consegue trabalhar com aquilo que ama. E ganhar bem com isso. Mas é raridade. Quer tentar raridade? Pague o preço pela raridade, que é o risco, o grande risco de não conseguir. Mas isso eu acho que até quem faz e ganha dinheiro com aquilo que ama, não é da noite pro dia, já desde o começo. Você pode olhar a jornada do herói, né? Que falam. Acabou trabalhando com outras coisas que não tinham nada a ver até conseguir entrar. Seja porque tava estudando, né? Que nem você fez o tecnólogo. Aí você teve a sorte de participar. Sorte não. Mérito também. Mas de participar de um projeto super legal do Ciência Sem Fronteiras. Entrou pra estagiar na área e trabalhava com ambiental num todo até cair na sustentabilidade e fazer aquilo que você gosta. Então você é uma das fortudas que ganha dinheiro com aquilo que gosta. Mas não é a regra que todo mundo fala ah não, eu gosto de, sei lá, não vou usar o exemplo do videogame senão vai ficar parecendo que eu sou preconceituosa, mas a pessoa, sei lá, ela gosta de pintar quadros. Não, vou dar um exemplo melhor. Eu gosto de dançar. Mas eu já fui professora de dança, mas a rotina de professora de dança e o estilo de vida de uma professora de dança não é compatível com o meu dia a dia. E eu parei de curtir a dança porque virou uma obrigação. Então nem tudo que a gente faz que gosta é aquilo que a gente tem que trabalhar, né? É, e uma coisa que eu acho muito legal falar e eu nunca me esqueço, uma colega lá atrás, quando eu tava no tecnólogo ainda, ela já era formada e ela foi fazer uma palestra, a gente virou depois amigas e ela falou pra mim uma coisa de brilho nos olhos. Ela falou, quando a gente tem brilho nos olhos pra fazer alguma coisa e foi até gostoso que na época ela falou que eu tinha esse brilho, você vai além, você busca, cresce e se apaixona e ama aquilo que faz. Então, se você não tá gostando do que você faz, encontre algo naquilo que te brilhe os olhos. Sim. Né? Então, às vezes, você dança, tá cansativo, tá difícil, busque algo que te brilhe os olhos, que te dê um objetivo, que te dê um norte. É, seja pela atividade, seja, porque às vezes a atividade em si não é aquilo que brilha seu olho, mas fazer parte da empresa X é o que brilha o olho. Então, num contexto, isso realmente é aplicável, é muito legal. Aquilo que você admira torna muito mais fácil as dificuldades, né? É. E você busca crescer, mostra pros outros o quanto você faz aquilo com prazer. Se você trabalha desanimado, triste, ninguém vai querer ter você do seu lado. Mas, Carla, você não concorda que isso tenha a ver com o sentimento da realização? Porque quando eu falo que a pessoa tem que fazer aquilo que ela sabe fazer, não é que a pessoa já sabe tudo, às vezes ela vai aprender. mas eu digo assim, aquilo que a pessoa tem aptidão, a gente sabe quando a gente é mais pra um trabalho intelectual ou pra um manual. Lidar com pessoas, às vezes tem gente que não é bom. Ou é computador. Então, aquilo que é muito do perfil da pessoa, é lógico, ela vai aprendendo com o tempo. Mas eu me perdi o que eu ia falar. Tô desse jeito de saúde, gente. Do brilhar os olhos. de fazer aquilo que sabe... Gente, eu me perdi. De fazer aquilo que sabe fazer. Ah, porque isso daí vai liberando dopamina no cérebro, né? E aí, o fato de você conseguir algo... Tem um estudo e um nome pra esse fenômeno, mas a gente tem um nível... Cada um tem um e em cada momento da vida vai estar em um ponto diferente. mas a gente tem um nível ali de estresse que se a gente faz algo que tá muito abaixo, que é muito idiota pra gente, não libera a dopamina. Então, a gente não tem o sentimento da realização. E se é algo muito acima, aquilo estressa a gente e frustra. Também não tem a liberação da dopamina. O ideal é a gente estar sempre com muita paciência e tempo encontrando esse equilíbrio pra que aos poucos esse nível vá aumentando e você vai crescendo junto. porque um problema da geração atual agora é que eles acham que eles sabem tudo. Por ter Google e YouTube acham que conseguem fazer tudo. Realmente, eu acho que qualquer pessoa consegue fazer o que ela quiser desde que ela esteja disposta a fazer e aceitar que tudo leva um tempo. Tem coisas que não é da noite pro dia. Então, eu acho que isso de brilhar os olhos também pode entrar nesse quesito da realização, de sentir que cumpriu com aquilo que se prontificou, entendeu? É, e ter paciência. Acho que é o que você falou. de passar pela trajetória. Porque muita gente quer chegar lá em cima e quer ser CEO. As startups deixaram muito isso na cabeça dos jovens. Que é possível um jovem de 30, menos de 30 anos ser CEO. E é mesmo, gente. Não, e por ser bilionário em si, ponto. É, mas você tem que saber passar pela trajetória. Seja numa empresa, numa startup. Se você precisar ser estagiário e buscar café, busque café com alegria. Imprima um papel com alegria. E aquilo, você vai conquistando. Você vai conquistando o seu espaço, vai conquistando as pessoas ao seu redor. Você tem que ir conquistando, né? Você tem que começar a integrar o ambiente. mas também, eu acho que assim, também não tem o 880, né? Tem gente que fala assim, ah, mas isso não é a minha função. Isso é desvio de função. Gente, você tá lá sendo pago pelo seu tempo pra você ser útil. Muitas vezes, aquela tarefa não tem contexto com a sua função, mas às vezes é pro seu chefe testar até onde vai a tua vontade, a tua força de vontade. É uma chance de você se fazer presente. Exatamente. se tem paciência ou não, se é egocêntrico ou não. Enfim, do tipo, ai, tudo gira em torno do meu umbigo. E também, o outro lado também é ruim, porque eu já estagiei por um advogado que fazia eu ficar trocando grampo de processo enferrujado. O tempo inteiro, né? Porque eu acho que não tinha o que me passar pra fazer e aí ficava mandando eu trocar grampo. Só que quando a gente estagia, a gente quer adquirir experiência pra entender melhor aquele mercado de trabalho pra saber, ah, eu vou advogar, não, vou prestar concurso. Ah, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. E se o nosso chefe não dá esses... Aí volta praquilo que eu tava falando do nível de estresse. Se o chefe não sabe te dar o ambiente pra você se desenvolver, também fica difícil, né, cara? É, é verdade. Não, e isso acontece mesmo. Eu acho que tá mudando muito a geração de chefes também. Tinha muito aqueles cabeça fechada, que é o maioral, ele que manda. E você pode tá certo e se ele acha que ele tá certo pronto. Mas eu acho que tá mudando, então, a gente também tem que buscar esse espaço. E eu vou te fazer uma outra pergunta, mas é que te conhecendo, pra quem não conhece a Karen, quando eu falo que ela é princess, é porque a bichinha é princess mesmo. Ela não é inocente de boba, nem ingênua. Ela é... Como que eu posso te... Você é sutil, você não... Às vezes, tipo, passa desapercebida algumas malícias, porque você escolhe ver o lado bom das pessoas. E isso é uma qualidade. Mas pra esse tipo de pergunta, tenta anular esse seu lado, tá? Você, como uma mulher nova, com cara de novinha, ainda que a gente não vá falar a nossa idade, com cara de novinha, num mundo corporativo, com o cargo pica que você tem, você sofre algum tipo de preconceito? Descarado, eu nunca sofri. Não vou mentir, não, nunca. Nunca sofri um preconceito descarado. Mas eu acho que como um todo, aí eu não vou responder só como Karen, eu acho que eu vou responder como mulher mesmo, né? Não é fácil, a gente percebe diferenças, o quanto é difícil de ser realmente ouvida, se provar naquilo. Então, o quanto as pessoas ainda não acreditam que você sabe, talvez porque, igual você falou, você não acaba sabendo se portar, ou a pessoa acha que você não tá se portando. Então, tem esses dois lados, preconceito aberto, nunca sofri, sempre fui muito bem respeitada em todo lugar que eu andei. Mas você sentiu que foi mais difícil pra você subir do que um colega homem, por exemplo? Isso existe? Porque pra ajudar, você tá num meio automobilístico, por isso que eu tô te perguntando. Não, eu acredito que existe. Eu não sofri, então eu não posso falar pelos outros, mas com certeza tem. eu tenho orgulho de dizer que a empresa que eu trabalho, ela tem, né, esse objetivo de ser diversa, então eu vejo isso acontecendo no meu dia a dia, no meu time, tem muita mulher, então isso também me beneficia, porque a área ambiental geralmente tem mais mulheres, a área de sustentabilidade geralmente tem mais mulheres, então eu acho que ali uma pessoa de uma engenharia mecânica, tudo, talvez seja um pouco mais difícil. eu não sofri essa diferença, assim, talvez é o que você falou, eu olho um pouco mais o lado positivo da coisa, mas eu busco o meu espaço, entendeu? Então quando eu preciso falar sério, eu vou falar sério, quando eu preciso que eu buscar respeito, eu vou buscar respeito, então eu acho que é isso o recado, assim, a gente tem que buscar o nosso lugar no mundo, não deixar isso abafar, né, porque tem muita mulher que adota essa postura de vítima, de, ah, eu não cresci na empresa porque não dão credibilidade, não tô falando que isso não existe, isso existe, infelizmente a gente sabe de amigas próximas que vivem isso, mas é um desafio a cravar e não desistir, né, Ká? Porque você tá no, eu fui chamada pra palestrar uma vez numa montadora do Sul, lembra que eu comentei com você, sobre assédio no ambiente de trabalho, e eu fui dar palestra pra 700 pessoas, em que 10 eram mulheres, e tipo, pra falar de assédio sexual, que na maioria das vezes é a mulher que sofre, 690 pessoas eram homens e 10 mulheres, tipo, é 10, bem menos do que 10%, né, então, é 7%, né, falei, não, sei lá, eu sou de humanas, eu não sou de exatas, então não vou me cobrar fazer conta certa, a Karen que é, tô brincando, vai amiga, fala quanto é, fala quantos por cento, eram poucas mulheres, e foi, já foi desafiador, porque eu, uma mulher, fui fazer a palestra, ainda fui vista pelo canal, até, é muito legal isso, os nossos seguidores quererem levar o VED pra dentro das empresas, mas enfim, eu tive que puxar sardinha pro meu projeto, mas você vê, escancarado, que isso é algo que ainda tá sendo uma batalha, dentro das empresas, das montadoras, ainda que você falou que o seu departamento tem mais mulheres, mas você tem que lidar com departamentos cheios de homens, engenharia mecânica, ou um compliance da vida, que também tem muito homem, o próprio executivo, os altos cargos, hoje em dia, temos mulheres em altos cargos, tem, mas a maioria ainda são homens. E eu posso falar assim também, acho que com muita sorte, talvez, mas eu tive, e tenho mulheres que eu me espelho também, então que eu vi, vindo lá da fase, a fábrica e crescendo, e se tornando diretora e tudo mais, então tudo isso também dá um up, né, eu acho que igual você falou, às vezes as mulheres se vitimizam, eu acho que a gente tem que fazer o contrário, tem que olhar os cases de sucesso e se inspirar, e acreditar que é possível, sabe, e tentar aprender, eu já fiz muito one on one, que a gente chama, que é a conversa, você e a pessoa, com essas diretoras, pra conversar, entender, e pegar dicas, né, porque nada melhor do que dicas também, então é isso, é buscar o seu espaço, e se ajudar, nós mulheres temos que nos ajudar, a gente não pode ficar criticando uma outra, geralmente não, isso é verdade, mas é que realmente é complicado mesmo, mas não mulher, pessoas no geral são complicadas, né, e no meio corporativo, a mulher ainda é a minoria, a não ser que sejam empresas, de empoderamento feminino, de empreendedorismo feminino, enfim, eu vou pra última caixinha, antes de fazer a pergunta final, dica pra passar aos funcionários da empresa, que todos devem trabalhar o ESG, não só a área de sustentabilidade, olha lá, olha o ESG de novo. Isso é muito legal, porque muita gente acha que, tanto a sustentabilidade, quanto o ESG, só tá com o time ambiental, só tá com o time do ESG, e não é, é uma área totalmente transversal, então, eu vou dar exemplo do que a gente tem feito, e aí isso eu acredito que pode ser aplicado pra qualquer situação, empresa grande ou pequena, é colocar todo mundo no mesmo, na mesma mesa, né, então pegar a área X, Y, Z, colocar todo mundo junto e perguntar o que você faz hoje, ou ensinar, você sabia que ESG é isso, isso e isso, e você já tá atuando, e ir trabalhando dessa forma, mas é se unir, então acho que essa é a maior dica, é unir as áreas. Ou dar oportunidade pra essa interação acontecer. isso, criar comitês, e aí o exemplo que eu ia dar é isso, é criar um comitê em que você pode dar palavra pra cada área, então, ter um responsável ali, dar essa responsabilidade pra ele, ó, agora você é a pessoa aqui do ESG da sua área, então tudo isso traz um empoderamento, traz uma responsabilidade, um peso, que a pessoa vai atrás, tem gente que vai estudar, vai entender, pra poder na próxima reunião falar, ah, eu sei, eu estudei, então tudo isso, eu acho que a conscientização não é só palestrar, é colocar a pessoa no seu barco e falar, ó, não sou só eu, a gente tem que fazer isso junto que sozinha eu não chego lá. o ESG não tem a ver só com a sustentabilidade, tem a ver com a inclusão social, né? Inclusão social, compliance, então, assim, atendimento à legislação. Compliance é o quê? Compliance nesse âmbito? Nesse âmbito, entra tanto atendimento à legislação, né, que tá um pouco embaixo do E ali, legislação ambiental, mas todas as outras legislações também, então, é a responsabilidade. A responsabilidade da empresa quanto aos seus funcionários, então, ter um espaço ali pros funcionários poderem fazer reclamações, né, tudo isso faz parte da governança da empresa, treinamentos internos pra ética, todo esse tipo de coisa, tudo isso tá no G, tá no compliance, tá na governança. Então, ESG não é só sustentabilidade, ESG é uma gestão do ambiente de trabalho num todo interno e externo, né? É, uma vez eu ouvi uma palestra que eu assisti, ele falava muito de gestão de riscos. Eu gostei também, porque é você avaliar os riscos... É que gestão de riscos, cara, vai muito pro PGR. Aí, tipo, aí vem a consultora chata, né? Quando a gente fala de gestão de riscos, as pessoas falam assim, Mar, mas então o ESG é quem faz o PGR? Não, 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 calma, porque o PGR é o documento, o PGR é um programa de gerenciamento de riscos, é um documento que a galera, tanto do ambiental, quanto da segurança do trabalho, colocam alguns atos ali, colocam uma programação pra cumprir certas burocracias a respeito do ambiente de trabalho. Tá. Não empresa num todo, é uma empresa quanto empregador e seus empregados, e empresa como tomador ou prestador de serviço. O ESG, que a Ká tá falando, é mais no âmbito global, assim, né? Corporativo. Eu acho que você pode falar isso, então, tudo bem, mas são riscos corporativos, porque se a empresa não tiver o G, e aí eu acho que esse PGR entra no G, né? Não tiver o compliance, não tiver uma boa governança, e aí falar que faz e não faz, e ter o tal do greenwashing, ela tem um risco ali, ela pode ser boicotada, parar de vender, a ação dela cair. Então, é uma gestão de riscos, mas não só essa, é um risco, né? É um mais amplo, vamos falar assim, holístico, eu gosto dessa palavra, holístico, você olha tudo, assim, você olha de cima e vê todo o que pode acontecer, e o que você tem que fazer pra evitar. E é legal fazer um adendo também, o ESG é um termo internacional. Isso. Então, quando ela fala de legislação, a gente não tá falando só da legislação do Brasil, a gente tá falando de, que nem ela citou a ONU e tudo mais, são normas que toda empresa, sendo multinacional ou não, tem que seguir, porque são acordos comerciais e tratados internacionais que influenciam o mercado, né? No âmbito do ESG, é mais internacional do que nacional, né? A regulamentação. Eu acho que entra tudo, Tata, porque uma empresa que não é global, ela tem que atender às legislações municipais, federais, então, ela atendendo tudo isso, ela está sim em compliance, né? Colocando em prática o ESG. Ela não precisa ser multinacional pra ela colocar o ESG em prática. É, que não é que tem gente que fala assim, ah, mas na empresa que eu trabalho tem o ESG, mas assim, como no Brasil tal coisa não é obrigatório, a gente não aplica aqui. Não. O ESG, ele tem mais um caráter internacional, não tem? Não, não diria dessa forma. O termo pode ser que surgiu de lá, mas não. Mas as normas que tem que seguir, elas não são, tipo, aplicadas em vários países ou isso é de país pra país? É de país pra país, e aí, de acordo, porque o ESG, ele não é uma regra ESG. Eu acho que isso que tem que ficar claro. O ESG é um termo, é um termo usado pra sua, pro controle que você tem da sua empresa nos âmbitos ambiental, social e governança. A sua empresa pode ser uma microempresa. Se você controla a sua, você faz pulseira, e aí você controla a sua geração de resíduos daquela pulseira, você controla as legislações que você tem que pagar pra ter aquela empresa, você tá dentro, você tá atuando no ESG. Então, não necessariamente tem que ser global, você colocando em prática tudo que precisa, que é pra você ter que colocar em prática, você tá atuando. Mas é uma coisa que não existe só no Brasil. É um conceito universal. É isso que eu acho que eu quis dizer. Ah, entendi. O termo é global. Isso. É, é um conceito universal em que, é como se fossem princípios globais e, é lógico, as normas serão locais, mas, essa coisa da responsabilidade, mesmo o compliance, a nossa governança corporativa aqui no Brasil, ela se baseia muito em tratados internacionais. É isso que eu quis dizer, mais ou menos, que, tipo, não é porque você tá dentro de uma microempresa, que nem você falou, ou numa cidadezinha do interior, que as regras serão aplicadas ou o ESG tem que ser enxergado de forma diferente do que uma multinacional. Não, é uma obrigação de todos, né? A gente até falou da pessoa física. É isso aí. E os ODSs lá, que eu comentei, é a mesma coisa. uma cidade pequena, ela pode atuar nos ODSs tanto quanto uma cidade grande, uma empresa pequena tanto quanto uma empresa grande. Tá. E, Ká, você nesse meio, você é conhecida como? Karen Fernandes, Karen Alonso? É que o seu nome dela é completo. É, agora eu mudei meu nome, que eu casei. Então, eu sempre usei muito Karen Fernandes. E aí, eu comecei a usar agora o Karen Fernandes Alonso, que eu não quero perder o Fernandes do meu papai. É, não, eu digo porque vai pra pergunta final e assim, você tem que ter um nome aí, um nome artístico, né, que fala, que nem, parece eu, você falou que não queria perder o Fernandes, pergunta pro Paulo como foi pra eu escolher um sobrenome. Pra eu escolher o Guimarães, parecia que eu tava abandonando o Alexandre, ignorando o meu marido, que é o Camarano, mas eu sofri pra escolher também o Guimarães. Então, seria a Karen Fernandes. É. Se existisse uma lei. lei Karen Fernandes. Seria sobre o quê? Não pode existir e também não pode dar a resposta abrangente. Ai, que difícil. Uma lei Karen Fernandes. Tinha que ter preparado pra isso. E não precisa ser também do tema do podcast. Uma lei Karen Fernandes. Aí ela fala, ESG, né, que a gente falou tanto de ESG no podcast. Enquanto isso, eu vou abrir, enquanto você pensa, eu vou abrir meu baú de tesouro e o meu tesouro, é temático do Pindura, de Boteco, porque o dia do Pindura, que é o dia do advogado, a gente pendura a conta, né? Hoje penduramos no Paneira. Muito obrigada novamente. Obrigada. Fala tudo maravilhoso. E a gente vai continuar comendo depois que acabar o podcast. Esse é meu baú e dentro tem o meu tesouro, que são os meus convidados. Então eu tenho um pano aqui que vai ser muito honroso pra mim você assinar. E eu vou abrindo o pano enquanto você me responde da Lei Karen Fernandes. A Lei Karen Fernandes. Olha... Acho que... Pode ser simples, né? Ah, pode. Pode ser o que você... Amiga, a lei é sua. Pode ser o que você quiser. É. É... Todas as pessoas têm o direito... Não, o direito não. Têm o dever... Lá vai ela pro dever e ainda puxando o R de terror. O R de São Bernardo. É... Tem o dever de respeitar o próximo. Mas isso não tá na Constituição? Tá dessa forma na Constituição? Não. Seria... Em que sentido de respeitar o próximo? Puxa um pouquinho mais. De respeitar. Ui. Se a gente tratasse o próximo, né? Um pouquinho da forma que a gente quer ser tratado, o mundo seria muito melhor, né? E qual seria a penalidade pra quem não respeitasse o próximo? Ia ter que plantar uma árvore todo ano. Pronto. Isso não deveria ser penalidade, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Um dia a Karen Fernandes vai ser de respeito ao próximo. Penalidade. Plantar uma árvore. Onde a gente não sabe. Um tanto pré de cidade crescendo. Cara, vai ser... Eu vou ficar muito feliz com um recadinho seu ou uma assinatura desde que tenha seu nome e a data. Você pode escrever o que você quiser. Eu ia falar pra você escolher um canto, mas eu já separei um canto pra você aí, amiga. Fica à vontade. E pra quem quiser seguir a Karen, o arroba dela é como? Karen.fernandesalonso. K-A-R-E-N ponto Fernandes com S no final Alonso. É isso? É isso aí. É Fernandes Alonso extenso? É. Tudo junto. Tudo junto. Lá vocês vão ver o perfil pessoal dela, mas eu pego no pé dela pra ela produzir conteúdo. Cabitinha sabe falar bem, né? Tá difícil convencer as amigas a virar blogueira. Não, mentira. Ela é blogueira sim. Ela recebe um monte de coisa e faz divulgação. Agora falar do ambiental, eu vou continuar no pé dela. Me ajuda. E pra quem quiser seguir a gente... Vai escrevendo aí. Tem que escrever, tem que aparecer você assinando. E pra quem quiser seguir a gente também nas redes sociais, é ved.oficial. Ved é a sigla de Você Entendeu Direito. No Spotify é Papo do Pindura. No YouTube, Você Entendeu Direito. Porque o Papo do Pindura é um podcast dentro do nosso canal. Do nosso grande projeto que vem muitas novidades por aí. Logo, logo, a gente vai estar lançando mais uma turma do nosso curso de cálculo trabalhista. Então, fiquem de olho aqui no YouTube, nas redes sociais que a gente vai divulgar quando abrir as novas inscrições, as novas vagas. E, nossa, é tão gostoso. Eu falo que uma das coisas mais gostosas de ter o podcast é essa troca. Eu sou muito privilegiada de conseguir ter uma bagagem tão grande assim de... Por trabalhar já com consultoria, a gente já aprende muito. Eu falo que eu trabalho com aprendizado. Eu trabalho aprendendo muito com as empresas, com os perrengues dos empresários, que no Brasil é foda empreender. E no podcast também, porque você vê esse papo com a Karen. Apesar de conhecer ela há mil anos já, a gente nunca parou para conversar tanto de coisa técnica assim. Ela só falava e eu falava... E hoje estava super interessada aqui perguntando, né, Ká? Obrigada. Muito bom. Eu te admiro cada vez mais. Eu acho que é mérito seu chegar onde você chegou. Você sempre gostou disso. Dá para ver o brilho nos seus olhos. Você é merecedora do sucesso que você tem. e agradecer a sua presença aqui. Obrigada, Tatá. Eu fiquei muito feliz, muito honrada com esse convite. Acho que eu não esperava às vezes... A gente não se coloca, né, nesse patamar, mas é gostoso contar, assim, a nossa história e compartilhar. E para mim é poder inspirar alguém, sabe? Poder incentivar, inspirar alguém e mostrar que tem muito futuro, né, nesse mundo de sustentabilidade, de trabalhar para o bem do futuro, né, para o bem das pessoas, do meio ambiente. Você quis dar o gostinho para os seguidores de sustentabilidade e eu quis dar o gostinho para você de produção de conteúdo. Quem sabe a Karen comece a colocar essa carinha para jogo. Curte, compartilha. Isso aí, Cajó, tá bem. Se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima. Obrigada. E essa é uma lembrancinha do tema também, o abridor de lata. Rafa do filho. E garrafa. Obrigada. Obrigada, meu amor, por vir. Obrigada a vocês pela audiência. Obrigada, paneira, padaria e até a próxima.